E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo aqui de quanto ganha esse youtuber e hoje nós vamos mostrar para vocês o quanto o canal da Tata Pereira está faturando aqui no YouTube, tá bom? Antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho vermelho ali, é de graça, não custa nada e ajuda a gente aí, tá bom? Já deixa o seu like também e nos comentários, né? Pode deixar um vídeo que você quer que a gente faça, um canal que você goste aí que a gente faz os vídeos a partir dos comentários de vocês, tá bom? Olhando aqui o canal dela, o último vídeo que ela postou tem um dia, tem 17 mil visualizações, bolo de banana invertido, de liquidificador muito fácil Agora vamos ver o vídeo mais antigo aí do canal, tem 7 anos, 34 mil visualizações, indo para a escola pela primeira vez Agora a gente vai ver o vídeo mais popular no canal, né? O vídeo que teve mais visualizações, né? Há dois anos, tem 11 milhões de visualizações, pizza caseira de liquidificador rápida e fácil Outro vídeo que teve bastante visualização também, 8.7 milhões de visualizações, há 10 meses atrás Só dois ingredientes, travessa gelada, cremosa, fácil demais Vendo mais algumas métricas aqui no canal, ela tem 1.345 vídeos no canal dela Ela tem mais de 7 milhões de inscritos, né? É um canal do Brasil e ela criou o canal dela em fevereiro de 2014 E nos últimos 30 dias, ela conseguiu 60 mil inscritos E também nos últimos 30 dias, ela teve mais de 1 milhão de views aí no canal, né? 1 milhão de visualizações Agora vamos ao que interessa, né? Vamos ver quanto ela está faturando por mês aqui no canal Essa aqui é uma estimativa mensal, né? Então ela pode variar de 318 dólares a 5.100 dólares Lembrando que é sempre em dólar, que está aqui, né? E a gente faz a transformação aí para vocês Para a gente ver quanto ela realmente está faturando Então a gente sempre pega esse valor menor, né? Que é o valor mais próximo do que ela realmente ganha, né? 318 dólares Então vamos converter isso aí para reais O dólar hoje dá 5,24, né? 318 Isso dá um valor de 1.666,32 Lembrando que esse valor aqui é mensal, né? E lembrando também que esse valor é o mínimo, né? Ela pode ganhar até 5.100 dólares mensais, tá bom? Aqui tem uma estimativa anual também, né? Que a gente pode observar Então ela pode variar de 3.800 dólares até 61.000 dólares, tá? A gente pega esse valor menor aqui de novo 3.800, né? 3.800 Isso dá um valor de 19.912 reais Então isso aqui, lembrando que é um valor anual, né? E se a gente pegar esse valor maior aqui, né? Porque ela pode também chegar a esse valor por mês no YouTube, né? Vamos converter para reais também Vamos ver quanto que dá 5.100 5.100 Isso dá um valor de 26.724 Aqui já seria um bom salário, né pessoal? Por mês aí Tá bom? O que vocês acham aí? Pessoal, o vídeo de hoje era isso Tá? Muito obrigado aí por assistir, né? Que a gente faz os vídeos aí com muito carinho para vocês O que a gente pede de vocês é Deixem nos comentários um canal Que a gente faz o vídeo aí a partir dos comentários de vocês E não se esquece de se inscrever no canal, né? Tem que ativar o sininho também Porque quando a gente postar um vídeo novo Você já vai receber a notificação aí do YouTube, né? E também deixe um like Tá bom, pessoal? Um grande abraço Uma boa semana aí para vocês E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau